Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês Vão Delis Rui mais um vídeo Pessoal, agora aqui com a televisão do nosso amigo Rafael, um inscrito do nosso canal, lá da Tijuca Onde eu tive a oportunidade de ir na casa dele hoje de manhã para pegar a televisão Para fazer um conserto, fizemos a troca dos LEDs, fizemos a redução de corrente lá na fonte Desse defeito não voltar com facilidade, ou seja, como as barras elas ficam aqui embaixo Ela não ter mais esse superaquecimento a ponto de danificar da forma que foi feita, beleza? Percebam que eu mostrei para vocês que ele tinha rachado aqui, ó Aqui tem uma rachadura daqui até aqui, ó, no acrílico Percebam que não dá nem para ver, ó, direito Eu só estou fazendo questão de mostrar para vocês saberem que aqui tem Mas você não consegue nem perceber, beleza? Então ficou com essa rachadura, né? Aqui do lado, ficou com um pontinho mais clarinho aqui, ó Porque também o acrílico rachou aqui Ele veio daqui para cá, então ficou um pontinho clarinho aqui Mas bem suave, não dá nem para você perceber direito E aqui, ó, onde queimou bastante Ela ficou um pouquinho com a tonalidade mais escura Mas muito suave Não dá nem para você perceber direito, beleza? Quando estiver com a imagem Aí é que você nem percebe mesmo Eu só fiz questão de detalhar Para você saber que isso existe Mas no geral, ficou muito bom, tá? Ficou muito bom Mas fica a dica Quando essas televisões iniciarem o defeito Você não liga mais a televisão, beleza? Para que não danifique o seu acrílico Porque o acrílico desse hoje na internet está mais baixa aí De R$600,00, beleza? Então, mais ou menos eu quero agradecer o nosso inscrito no canal Pela confiança E a gente aqui sempre procura fazer um serviço de qualidade Para atender a nossa demanda, beleza? Então, vocês que tiverem dúvidas É só deixar nos comentários Agora eu já vou desligar a televisão Preparar ela para agora na Pai da Tarde Ter a oportunidade de lá entregar para ele A televisão dele já funcionando Como vocês puderam perceber aqui Então, galera Continue com a gente Se inscreva no canal E até o próximo vídeo